Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Sanepar. Sanepar, o que está acontecendo? Vamos falar isso num vídeo aí completo, mas antes, comenta aqui embaixo comigo, você aí, meu amor, investe nas ações da Sanepar? Se você investe, você põe uma hashtag, eu invisto. Não tenha medo, coloca aí, eu invisto, e vamos falar um pouco, sem enrolação, vamos pro vídeo. O que acontece? A maioria dos investidores, quando entram aí para a Bolsa de Valores, querem investir em empresas de ações aí, ações de setor perene. E nesse sentido, a Sanepar é uma companhia que se mostra num setor perene, mas aconteceram algumas coisas aí, a gente já falou algumas coisas também aqui no canal, com a Sanepar, e agora falando aqui das ações Sapri 11, e o que está acontecendo de fato. Nós falamos sobre o que estava acontecendo em relação ao rodízio de água que estava tendo durante o ano passado. Como será que está essa situação dos rodízios? Isso é importante de saber. Põe pra mim, menininho, uma notícia na tela. Reservatórios de água atingem 80% da capacidade, e Sanepar encerra rodízio no abastecimento em Curitiba e região. O que a gente vê é que o rodízio, depois de 80% que está cheio, foi cancelado, não existe mais, depois de 649 dias, praticamente dois anos, volta esse ritmo do rodízio, volta agora ao normal. Essa informação foi dada dia 19 de janeiro pela companhia, e também pelo Ratinho Júnior, que é o governador do estado. E aí o fim do rodízio, a gente vai colocar um texto pra vocês, foi oficializado na imprensa. Olha só, foi uma lição muito grande porque ninguém tinha passado por isso antes. Tivemos a escassez hídrica com a pandemia. Hoje temos um desses problemas resolvido. Além do agradecimento à população, precisamos que ela continue agindo de forma consciente com o uso racional da água. Muitas pessoas se adaptaram, mas claro, se nós temos água, por que continuar com o rodízio? Não faz sentido, afirmou. Volta pra mim. Então, agradecimento à população, tiveram que entender, tiveram que se adaptar, mas fica a dica, fica o aviso para usar, e isso deveria ser pra todo mundo, né menino de ouro? Pra todos, né? Pra todos nós usar a água de forma consciente, de forma racional. E com essa melhora, a gente tá vendo essa melhora, graças a Deus, está voltando ao normal, o que pode acontecer? Pode ter reajuste das tarifas, porque a Sanepar teve que ficar bloqueada de ter reajuste na tarifa, e isso atrapalhou, atrapalhou com certeza o lucro da empresa. Mas, como agora já está voltando ao normal, as tarifas podem sim ser reajustadas. Mas, no momento, é uma suposição, tá gente? Porque ainda não está sendo falado no curto prazo. Trouxemos mais uma notícia da famosa Sanepar pra você, coloca aí na tela. Sanepar, SAP 4, aprova programa de investimentos para o período entre 2022 e 2026, no valor de 9,7 bilhões de reais. Então, o que a gente vê? Sanepar já está investindo, está colocando dinheiro para fazer novos investimentos. Quer fazer tratamento, né? Quer melhorar a qualidade da água, a questão do abastecimento de água. Então, ela também já está sendo visionária para os próximos anos e colocando um bom dinheiro para investir. E boas empresas fazem bons investimentos, bons negócios. O que é importante falar, além desse investimento que a Sanepar vai fazer para melhorar a questão da rede de esgotos, da água, o que é muito importante, é falar do resultado. Eu sempre falo aqui do lucro, do resultado que a empresa apresenta e a gente trouxe, está aí na tela para vocês. Sanepar teve um lucro de 267 milhões no terceiro TRI de 2021, teve uma alta de 62,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Volta para mim e daqui a pouco a gente vai ter o resultado do quarto TRI de 2021 da Sanepar e vamos ver como é que vai ser. Outro ponto importante que eu sempre falo, meu amor, é analisar os indicadores fundamentalistas da empresa. Vou deixar para vocês aqui na descrição, o site que eu estou usando é gratuito para vocês verem os indicadores fundamentalistas da Sanepar e de todas as outras empresas. Vou colocar aqui a SAPR11, tá gente? Que é a Sanepar SAPR3, SAPR4 e SAPR11, vou colocar aqui SAPR11. O que a gente vê aqui? Indicadores fundamentalistas, tá pessoal? Então olha só, a gente tem aqui, ó, Dividend Yield, Entregue por Último, PL, então é muito bom que vocês vejam isso. Carol, eu não sei o que são os indicadores fundamentalistas, tem vídeo no canal falando muito bem sobre isso, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns indicadores importantes. O que a gente vê aqui, ó? Dividend Yield 5,53%, Entregue nos últimos 12 meses, tá? PL a gente vê 5,25, abaixo de 10, a gente fala que está bom. O que mais que a gente vê aqui? O PVP, olha só, 0,79. Em 1 a gente fala que está ok, está justo o valor da ação, mas está abaixo, então indicando que está barata perante o valor patrimonial. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido está em 0,39. Aqui a gente consegue ver a margem bruta, 60,97%, e também o que interessa é a margem líquida, que é 22,48%. Então veja, a gente vê tudo, ó, ROE 15%, ROE 12,10%, a gente consegue ver todos os indicadores da Sanepar, de todas as outras ações nesse site, vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Agora a gente vai falar do quê? De uma palavra que todo mundo gosta, que é dividendos. E tem notícia da Sanepar, coloca na tela essa notícia aí, por favor, meu menininho. Sanepar anuncia 174 milhões em juros sobre o capital próprio. Esses juros sobre capital próprio, pessoal, seria para quem investisse aí até uma certa data, já que na data 3 de janeiro de 2022 não dá mais. Por quê? Porque você não investiu, então a gente fala que é uma data, a gente sabe, ex-juros não receberá esses juros sobre capital próprio. Ou seja, se você quisesse comprar ações, né, do dia 3 de janeiro para frente, já não daria mais, você não receberia mais esse juros sobre capital próprio, já eras. Entendeu, Tatochinho? Já foi. Agora, Carol, qual é a corretora que você investe? Muita gente me pergunta e eu vou falar. É a Toro Investimentos. Plataforma simples. Para quem está começando é simples, taxa zero de corretagem para fundo imobiliário, ações, investimentos da renda fixa. E tem cashback também, tá, meu amor? Você vai ter um cashback. Ah, investir em fundo, Carol, uma parte da taxa de administração volta para o seu bolso na conta corrente em dinheiro. E tem mais, eu quero que você comece a investir. Não é para milionário você hoje com 15, 20, 30, 50 reais e entra na bolsa. Então, abriu a conta, tá aqui, descrição do vídeo, tá o link. Carol, mas eu não sei. Clica nesse link, meu amor, que tá aqui o primeiro link. Abre sua conta gratuitamente, digitalmente, acredita, comece a investir em grandes empresas. E se você colocar 5, 10, 15 reais, tem que ativar a conta. Que não é só abrir e deixar lá. Tem que ativar. Colocou 10 reais, vai ganhar duas planilhas nossas. Uma de organização financeira, que eu quero que você comece a controlar os seus gastos e ganhos. E a outra de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, a melhor planilha do país. Me perguntam, Carol, você tem Sanepar? Você investe na Sanepar? Eu invisto, tá, gente? Eu gosto da Sanepar. Acho que a empresa passou momentos delicados, mas meio com lucro. Tem um bom retorno. A empresa mostra bons dados, bons indicadores. E pra mim, Carol, vale a pena ter na carteira. Agora, a Carol tem dedo do governo. Tem. Tem dedo do governo, mas tem um bom free float. Free float significa as ações aí que tem liquidez, que podem ser negociadas. Por exemplo, por mim, por você, podem ser compradas, vendidas. E tem um bom free float, olha só aqui. Tá com free float hoje de 73,83%. Pra mim, free float acima de 30% tá bom. Tá muito acima, então é uma ação que tem bastante liquidez. Certo? Mas, Carol, eu vendo, eu compro? Eu, Carol, nesse momento, não vendo as minhas ações da Sanepar. Agora, vale a pena investir na minha visão? Não é recomendação de compra. Vale. Eu gosto da empresa. E é no eleitoral? Vai sofrer um pouco. Vai ser mais volátil. As empresas estatais sofrem mais. Mas, na minha visão, é uma excelente empresa. Tomara que a Sanepar cresça cada vez mais. E eu também vou deixar um card aqui. Quais serão as top 10 ações na visão dos analistas para investir em fevereiro? Quer saber? Claro que você quer, porque é um vídeo importante. Vem aqui no card. Deixa o seu like no vídeo, se você gostou. E já se inscreve e vem com a gente cada vez mais estudar e investir. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um grande beijo de luz. Investe, porque o futuro... Agradece. Vou ao Brasil. E até o próximo vídeo.